Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Brasil alcançou o índice de mais de 80% de pessoas recuperadas da Covid-19. Desde o início da pandemia, o governo federal tem trabalhado para garantir atendimento e tratamento aos brasileiros. Mais de R$ 25 bilhões já foram repassados a estados e municípios para serem usados exclusivamente no combate à Covid-19. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, já foram habilitados quase 12.700 leitos de UTI exclusivos para o tratamento contra a Covid-19. Mais de 10.800 ventiladores pulmonares foram comprados e distribuídos, assim como mais de 255 milhões de equipamentos de proteção individual. Mais de 3 mil centros de atendimento e 91 centros comunitários foram credenciados para o tratamento da doença. 14,4 milhões de testes diagnósticos já foram entregues em todas as regiões do país, 12,4 milhões deles já realizados. O governo federal já distribuiu por todo o Brasil mais de 20 milhões de unidades de medicamentos entre os usados para intubação e cloroquina ou hidroxicloroquina. Nosso estoque de cloroquina, ele está zerado e que nós estamos distribuindo mediante demanda a hidroxicloroquina que nos foi doada pelos Estados Unidos, pelo Laboratório Novartis. A saúde indígena também recebeu atenção. Foram enviados aos distritos indígenas 2,2 milhões de equipamentos de proteção individual, insumos e testes rápidos. E para o tratamento de casos leves a moderados de síndrome gripal e covid-19, foram instaladas 208 unidades de atenção primária nas aldeias. Essa estratégia prevê, na realidade, um suporte de oxigênio e atendimento 24 horas, além de propiciar aos indígenas aldeados a permanência dos mesmos nas aldeias. Então, é uma importante estratégia que foi condicionada para dar mais conforto e uma atenção mais especializada para o combate dessas complicações. Um dos setores mais afetados durante a pandemia foi o turismo. E para retomar esse setor no Brasil, foi anunciado uma série de medidas para recuperar as atividades turísticas e culturais. O Plano Nacional de Retomada do Turismo prevê a proteção do emprego e da renda, sem deixar de lado a segurança dos turistas e trabalhadores do setor, quanto a contaminação pelo coronavírus. Nós focamos em dois itens que estão expostos aqui para vocês. Segurança para o Brasil retomar o turismo, seja segurança da biossegurança, segurança de investimentos, segurança na manutenção dos empregos, segurança na estrutura, para que a cadeia produtiva do turismo não pare. E empregos é o outro foco, manter emprego e renda. Segundo o governo, a opção da maioria das pessoas neste momento deve ser viagens curtas, de carro ou ônibus. E com a chegada do verão, o governo também vai intensificar ações que incentivem o turismo nos destinos com praia e natureza. O Ministério vai destinar 13 milhões e 500 mil reais para que os estados atraiam os turistas. Ainda segundo o Ministério do Turismo, 3 bilhões de reais serão destinados para auxiliar o setor da cultura nos próximos meses, com a Lei Aldir Blanc. E está sendo preparada a TV Turismo, que vai disponibilizar aulas e cursos de qualificação em 2021. O Ministério da Economia divulgou um levantamento que mostra uma economia de mais de 690 milhões de reais com despesas administrativas no período da pandemia. Segundo a pasta, isso foi possível por causa do teletrabalho de grande parte dos servidores nos meses de abril e julho. Entre os itens que apresentaram a economia estão diárias, passagens, despesas com locomoção, energia elétrica, água e esgoto. Na avaliação do Ministério da Economia, a experiência demonstrou que muitas atividades podem ser realizadas remotamente, sem prejudicar o atendimento ao cidadão. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima. Tchau!